Música Minha atividade eu vou mostrar para o professor Professor... ué, cadê o professor? O que que tá escrito? Escape, escola, escape da escola, sei lá, mas eu acho que é isso Meu Deus, o que que a porta tá trancada? A porta tá trancada, gente, eu quero sair Meu Deus, a porta tá trancada, como que eu vou voltar para casa? Meu Deus Ué, o que que esse moço tá falando? Ok, eu não sei, mas ele tá mandando eu escapar da escola Como assim? Mas por que que eu tenho que escapar? Ah, tá, parece que tá falando que... Então, eu vou chamar o pessoal de casa Para ver Eu fugi de casa Eu fugi de casa, não, gente Eu fugi da escola Da escola maluca Oi, galerinha Aqui quem fala é a Clê Hoje eu estou aqui para ver mais o vídeo Hoje estamos aqui para escapar dessa escola maluca, gente Mas olha o que a gente tem que fazer aqui Ah, tem que adicionar Adicionar Tem que lavar Meu Deus, tem que lavar, ok Tem que ativar a alavanca A alavanca A alavanca, gente O que? Temos aqui Eu não sei o que que tá falando Mas tá falando alguma coisa, né Tá falando que tem alguma coisa de lava Não sei o que Ok, gente Nem dá de perceber, né Ué, o que que é isso? Eu tô numa caverna, gente Embaixo da escola tem uma caverna Nem é embaixo da escola Porque eu nem tô embaixo da escola Eu tô na escola ainda, né Que eu sou saída Meu Deus, uma pessoa morreu Vou embora daqui Como sobe Ai Gente, eu não sabia subir a escada Muito pró eu, né Tá Acidente? Não sei Tá falando Cuidado que o chão tá liso Não sei Alguma coisa assim Ok Não sei o que que ele tá falando de novo Nem vou tentar mais ler Ué, gente Ai, eu não creio que o jogo bugou Tô feliz Obrigada, jogo E eu ainda peguei o cheque Gente, o que que aconteceu aqui? Ah, tá Agora eu morri Mas o que que tinha acontecido ali? Hã? Eu não passei Ah, passei Gente, eu cliquei em comprar Não quero comprar, gente Eu não quero comprar Tá E eu tô com o uniforme da escola Só que eu tô com minha roupa por cima Hehehe Ok Ok Ok, gente Meu armário é esse Meu armário é esse Eu não sei se pode encostar Mas ok Vamos lá Ai, quase que eu encosto Eu encostei E o jogo bugou de novo Mas ok Lápis Agora a gente tem que pular Em lápis Em lápis E Tem apontador também Tem um pincel Eu já morri alguma vez, né? Porque tipo Ah Nossa, só ia falar, né? Ai meu Deus Ok Vamos aqui tentar escapar Com certeza eu não vou escapar tudo hoje, né? Mas ok Ok, galera Vamos aqui passar dessa Dessa lápis Dessa lápis Desse lápis E Agora vamos pro apontador Gente, eu tinha me esquecido O nome disso por um segundo Ah É Então, galera Tem algo de errado Não está certo nessa fase Que toda vez que chega na borracha Eu caio Borracha Você não gosta de mim? É isso? Gente Opa Do nada Deu o chat Mas Gente Eu pausei Porque tinha gente falando na rua, né? Então Sorry Very good Eu não sei o que é Very good Mas ok Ai, gente O que é O que é Eu estou falando, gente? Alguém me fala O que é Very good Very good Não sei falar Daí temos Ai, que fofo Gente, eu gostei Pode gostar Pode É Inscreva-se Eu não sei Eu acho que está Foi para se inscrever No canal dele Abre a porta Que é isso Para onde que tem que ir? Ah, não, gente É aqui Ah, tá Achei que dava de ir para dois lugares Ué, gente Tá Tem que achar alguma coisa? Eu não sei Não sei o que está Não sei o que está falando Ah, ele abriu aqui Eu vi ele entrando Ué, mas e aquela porta, gente? Ah, não Eu queria saber o que era aquela porta Se essa não era nada Era só decoração Eu acho que eu estou Eu acho que eu estou doida, né? Achando que aquilo era um negócio do parkour Mas não, gente É decoração Estou pulando o gelo Olha, gente Só morri do Quatro Ou foi três vezes Ou mais disso Tem como ver quantas vezes eu morri? Não tem, eu acho Mas ok Ok, galera Estamos aqui na geladeira Agora que eu percebi, né, galera Não tinha visto Ok, né? Eu ia falar Que parece que esse queijo está estragado Não é, gente? Deixa eu chegar perto do queijo E ver se ele está estragado Então, gente Não está Gente, olha Tem algumas partes aqui Parece que está sujo o queijo Não sei, galera Mas eu acho que o queijo está estragado Meu Deus Cássico cai Gente, aqui é muito longe Não pode subir em cima do sanduíche? Pode? Ah, é Tem que subir em cima do sanduíche Eu sei querer encostar nas coisas Com medo de morrer E tem que subir, né? Vitamina D Leite Consegui ler? Ai, gente É uma coisa que eu consegui ler, né? Tá, gente Eu já ia pular Quanto tempo o vídeo está? Tá, 100 minutos é pouco Ai, não Gente, ok Tá, cara Ok Bora Gente, por que só fica aparecendo coisa lá em cima? Eu não quero comprar nada Eu não tenho Robux, minha filha Meu filho Sei lá Quem criou esse mapa Ai, não, gente Ah, tinha que cair aqui? Tinha que cair? Ai, não Não tinha que cair aqui Meu Deus Eu já tava achando que tinha que cair Se eu dar Lata de refri Não sei se aquilo era refri Podia ser outro Sprite 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 é refri? Não sei, gente Ok Não vou falar mais nada Ah, no último Ah, não pode costar Mentira Eu não entendi Foi nada O que que é isso? Ai, eu não peguei check point ainda Gente, se eu morrer Eu vou voltar tudo Tudo tipo Na lata de leite Sei lá Perto da lata de leite Daquela que eu subi Entendeu? A escada Perto Temos aqui uma minhoca Isso Isso não Não, não é isso que eu tô pensando Isso é chiclete O que que deixa chiclete dentro da geladeira, gente? Tipo, pirulito sim Porque, tipo, você come o pirulito E não quer mais comer o pirulito Daí você deixa o pirulito pra comer depois Ou algum Algum doce, né? Mas quem que deixa chiclete dentro da geladeira? Tipo, se for dentro do pacotinho Também não é normal de deixar dentro da geladeira Mas o que, né? A pessoa deixou o chiclete Mastigado dentro da geladeira É que é que nojo Não quero comer nada que tá dentro dessa geladeira Agora, gente Ovo Pode pisar, gente, aqui, né? Olha, eu sou um ovo, gente Ó, entra aí Eu sou um ovo Ovo clays Eu sou ovo clays Meu Deus do céu Tem o ovo aqui Aberto e podre E parece que o ovo tem dentro Agora, esse ovo se tá estragado, galera Muito estragado Na verdade, não era o ovo que eu falei que tava estragado Era o Queijo Mas esse ovo tá estragado Certeza Ai, que susto Achei que tinha que pular ali na torta Naquele sanduíche O que que era isso? Não vou saber mais Tem que pular aqui, né, gente? Tá Ai, meu Deus Que medo de morrer Aê Aê Tem que entrar dentro desse duto? Não Talvez depois eu tenha que entrar Mas agora não Gente Eu nunca joguei esse jogo, tá? Na verdade, eu acho que eu já joguei uma vez com a minha prima Só que eu não lembro Eu acho que eu não consegui passar dessa parte da geladeira, né? Gente, o que que é isso? O que que faz aqui? Gente, é sério Eu não sei Se essa é brincadeira Eu não sei o que que tem que fazer Reset Reset Gente, eu dou reset Eu vou dar reset Quase que eu saio Meu Deus Eu sou muito atrapalhada, amiga Vamos lá, gente Gente Ah É Então Obrigada, Bacon Re Bacon Re Obrigada, Bacon Re Pra me ajudar a passar Isso aqui Eu nunca ia adivinhar que era por aqui Sério, gente Nossa Meu Deus Gente, é sério Eu não sabia Ah, não Eu morri no último Gente, eu vou pausar Por quê? Porque vai demorar um ano pra me passar E eu não quero que o vídeo fique louco Eu quero chegar no final desse hobby Ainda nesse vídeo Então eu vou pausar pra eu enxergar no final Eu morri no último de novo Gente, eu não acredito Ai, que raiva Agora a hora mais esperada O último Aê Eu acho que vai ter mais na frente Só porque eu comemorei Aê, gente Não tem mais aqui Desse negócio até aqui Até aqui Ah, agora eu voltei Agora pode estar fechado Deixa eu chegar e ir lá pro Pro Croft Tá Não tem outro bacon Tá, vamos ver Tem livros de matemática A minha matéria favorita é matemática, gente Qual a matéria favorita de vocês? Ah Uou Gigante Não sei o quê Não, 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 não Jesus Tá Pula aqui Pula aqui Quatro Igual Sete Parece um L Assim, mas é um sete Um Passei Passou alguma coisa, gente? Ah Ah, tá caindo bola Tem Não tem como se esconder em nenhum lugar Eu sou lerda Sorry, sorry, sorry Sorry Sério Sério que eu achava que sorry Era sorry Tipo A primeira pessoa sorri Isso aqui O que que é isso? Onde que eu tô? Gente Eu buguei Sério Sério, se eu for ficar aqui pra sempre Vou acabar o vídeo bugado É isso mesmo que eu tô Ah, tá, gente Ok Mas naquela hora Eu não tinha como passar Porque eu tava vindo do lado E do outro Ai, minha Eu vou acelerar Pra me conseguir passar, né Então eu vou acelerar o vídeo Até eu conseguir passar Gente Eu desisto É muito difícil passar Muito mesmo, gente Mas 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 Deixa o like Por favor Foi muito difícil Tá muito difícil Passar isso aqui Deixa o like Gente Se inscreve no canal Por favor Um mais um Dois 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 Quatro 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 Mais quatro Oito Mais Mais Dezesseis Dezesseis Mais Dezesseis Trinta e dois Eu não sei se eu falei Certo Mas é É isso Nossa Eu achei que eu Cheguei pra o lugar Certo Tá, então é isso É Então Gente, como que Ai, gente Toda vez eu me esqueço Então Foi esse o vídeo E até o próximo vídeo Galerinha Ai, eu tenho um pássaro Suíme!